Uma pesquisa interessante foi divulgada nessa quarta-feira. O ex-presidente Lula, do PT, lidera a disputa, a sucessão presidencial à frente de Jair Bolsonaro, do PL, entre adolescentes e jovens de 12 capitais, é o que aponta o Datafolha. O petista tem 51% ante, 20% do presidente Bolsonaro e 12% do pedetista Círio Gomes. O Instituto fez perguntas sobre eleição e política a pessoas de 16 a 29 anos, nos dias 20 e 21 de julho, numa pesquisa à parte de seu levantamento periódico sobre a corrida presidencial. Nesta pesquisa, em separado com jovens, foram ouvidos 935 eleitores desta faixa etária em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o trabalho está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número 05688-22. Lula tem melhor desempenho entre jovens mulheres, 58% ante, 16% de Bolsonaro e 10% de Ciro. Entre homens, Lula marca 44%, enquanto o presidente Bolsonaro tem 24% e o pedetista Ciro, 14%. O atual ocupante do Planalto, Bolsonaro, ultrapassa numericamente o antecessor entre evangélicos, num empate técnico no qual tem 36% Bolsonaro e Lula 30%. O Datafolha quis saber as preferências dos jovens no primeiro turno, de acordo com o seu posicionamento político declarado, que se mostrou homogêneo. 32% se dizem de esquerda, 30% de centro e 33% de direita. Os campos compreendidos no espectro do centro ao extremo. Os números evidenciam que os jovens estarão presentes nas urnas e terão um papel muito importante. Precisamos cobrar políticas públicas aos candidatos voltadas aos jovens, principalmente na área da educação e qualificação profissional.